Fala galera de Youtube aqui é o Anisho do canal e daqui a pouco trazendo pra vocês Mas é um vídeo desse jogo sensacional que eu vou começar a jogar aqui que é Mario Kart para os meus cálculos precisos, eu esqueci o nome mas acho que é É um jogo bem recente que tá aí na Play Star Oh, pera Escolha o controle, simples, derrapar, desliza o dedo, esquerda e direito para derrapar, esse estilo é o limite maior que precisar Ha, já fica, principiante, respeita Eu sou principiante mas eu penso que eu não sou Pera, é difícil hein Ah, peguei a mãe Mais ou menos Tem que segurar, arrasta e segura, arrasta e segura, arrasta e segura, segura Mais ou menos Eu vou dizer aqui, eu tenho que aprender a jogar Vou pegar os poderzinhos agora Os poderzinhos Vamos jogar Legal Mano, é muito bom esse jogo Eu gostava muito de jogar Ixi, não passou Ixi, todo mundo não passou Gostava de jogar muito Crash Kart Eu achava muito top Pelo bagulho que você pega aqui pra tacar na galera Não, se liga, se liga E é um jogo tipo, ai caramba, é um jogo da Nintendo mesmo, tá ligado Não é clandestina não A Nintendo, por incrível que pareça, colocou o jogo de graça Isso que é a melhor coisa do planeta Opa O que é isso? Toma, acertado Ah, daí aparece ele quando você acerta alguém Vou ter que pegar a manha com os comandos aqui Tem ninguém na minha frente, vai tocando porque apareceu na tela pra tacar Então eu tô falando Nossa, tem primeiro Eu acho que esse daí foi meio que criado pra mim ganhar Mas tudo bem Sou muito bom Eu só achei esse personagem, né Né Será que ele vai jogar online? Não sei Explorando Hum? Viajei Beleza Vai pra baixo Disfarce Tava pra cima Ah, vai desbloqueando Não Baixei não Eu pensei que tava desbloqueando o personagem Mas pra colocar no carro É a partida Mario Kart Tour Mario Kart Tour Esse é o nome, eu tinha esquecido Os dados mais recentes serão baixados É recomendado Hum? Pratique durante Tá baixando Será que vai demorar? Eu queria praticar, mas eu Não, tá baixando rápido Se for só isso ali, tá rápido Então era bom Curtiu o joguinho Eu não Tá conectado com a internet Mas eu acho que dá pra jogar offline Se dá pra jogar offline É bom pra jogar enquanto eu ainda trabalhar e tal Muito bom E é um jogo muito divertido Se der pra jogar online E poder chamar os amigos Melhor ainda Melhor ainda Nossa, que internet Boa Só que não Opa Vai preparando Eu pensei que tava achando de novo Ó a musiquinha Aumentar a musiquinha pra dar emoção Tomara que eu não fico estourado o áudio Iniciando Coisando Iniciando Vamos ver o que Agora acho que dá pra jogar online Não sei lá Agora eu vou jogar aqui em curso Ah, legal Então vamos entrar aqui já, né Pô É online esse aqui Invantagem dependendo do personagem Eu vou conseguir, não sei o que é isso aqui ainda Tem poucas coisas para escolher Mas vamos lá É online Ah, e eu dei Invantagem Aparentemente Mas com online Tem que ter um online e um offline Pra jogar Tipo, não sei o que é assim Mas online é bom Não é mais competido E tal, melhor Vamos jogar só mais essa partida E o jogador já corta o vídeo Pra não ficar muito longo, né Olha que graça Isso Então, segundo jogo Essa O que que tem essas merda Nossa Meu Deus Ah, em um desses jogos Deve ser ficar em primeiro Nossa, o que ele está com primeiro Tem que ver Não é mais competido Não é mais competido Temos que ter um online Deve ser um online Nossa! Não parece que está online porque, tipo, eu meio que não sei jogar ainda. O que eu tenho primeiro? A gente vai aparecer buscando os jogadores. Isso é estranho. Caralho, você não reconhece as suas habilidades no jogo mesmo, né? Nossa, estou me perdendo muito nas derrapagens. Não sei se dá uma mexida em sensibilidade. Parece que a sensibilidade está bem travada, bem dura. Não sei se é um jogo assim. Oh, não, 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 não. Nossa, eu ganhei primeiro, né? Mas, assim, no finalzinho eu vou passar. Cadê meus papos atrás de mim? Cadê? Cadê? Qual a comemoração? Eu acho que é online pelo nome dos players, né? Parabéns, eu não sei se tem de colocação e se subiu de nível. Pode ser bot também? Pode ser, mas... Mas, mas é provável que tenha. Se subiu de nível agora, beleza, mano. Primeiro, eu acho que é online, hein? Eu ganhei algumas coisas, né? Só ganhei demais nesse jogo como prodígio. Pontos base, pontos bônus, ganhei estrela, oba, oba, oba. E dei dubladinho, dubladinho, ppzão. Nintendo fazendo esse cornó. Nossa, o que acontece com essa Nintendo? De graça, hein? Cadê as microtransação que eu não vi ainda? Tem parada de Nova York, acho que é online assim, pô. Ainda não sei mexer muito bem, porque eu acabei de baixar o jogo. Eu não sei o que dá pra fazer demais aqui. Dá pra mexer com sensibilidade, gráfico, também direito que o jogo veio, eu joguei. Então, se você gostou, largue o like, compartilhe o do lado do lugar com você, beleza? Valeu, falou e... E até mais. Tchau, tchau.